Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Tio Max. E hoje, nesse vídeo, pessoal, irei falar pra vocês de jogos grátis por bug no PlayStation 4. Tem jogos grátis aí pra sempre e também vou falar de jogos grátis por tempo limitado. Tudo isso nesse vídeo, mas antes, conto com a sua ajuda e sua participação. Se você for novo em nosso canal, já se inscreva no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. E deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. E lembrando que esses jogos aí, um deles é da Ubisoft, que tem grande chance de ter bugado. Assim como outros jogos que eu vou mencionar neste vídeo. Lembrando também que os mesmos jogos estão em promoção aí para os consoles e também para os PCs. Mas eu vou falar de tudo isso nesse vídeo. Bora lá assistir? Sem mais delongas, vamos lá conferir! Começando o vídeo falando do evento da Ubisoft, jogos de Assassin's Creed ficarão gratuitos para teste por 5 dias. Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations, Blackfrag e Valhalla estarão totalmente liberados nos consoles e PC. Então aqui eu tô vendo no meu Playstation site e eles informam sobre essa notícia, tá legal? E aqui nos consoles, galera, está disponível a avaliação do Assassin's Creed tanto para o PS4 quanto para o PS5. Então se você quiser aí, pode estar baixando. E agora falando diretamente aqui no console, galera, olha que bacana! Aqui direto no console, o bug aí que eu falo para vocês estarem verificando é do Assassin's Creed. Então vocês vão colocar aqui no console de vocês Valhalla, ele já vai aparecer aqui, Assassin's Creed Valhalla, gratuito. E vocês vão fazer da mesma maneira dos outros bugs do FIFA, do For Honor, vocês vão deixar um like. Vindo aqui em deixar um like, vocês vão vir aqui em novidades. Se novidades de vocês não aparecerem que vocês deixaram um like, não tem problema. Vocês vão vir aqui em perfil e aqui em perfil vocês vão vir na parte atividades recentes. E olha que legal, aqui atividades recentes, o jogo está aqui, Assassin's Creed Valhalla, tá? Eu deixei o like e o jogo está aparecendo comprar gratuito. Logicamente que vocês não vão ver porque minha webcam está atrapalhando a imagem de fundo. Mas eu vou tirar ela aqui só para vocês darem uma olhada junto comigo. Então está aqui ó, Assassin's Creed Valhalla, comprar gratuito. Então o bug do FIFA 21, o bug do FIFA 22, o bug do For Honor, a mesma coisa com o Valhalla, tá legal? Assassin's Creed Valhalla, vamos aqui em comprar. E olha aqui ó, confirmar, compra, subtotal zero, gratuito, tá? Gratuito, zero de preço. Então não está cobrando nenhum valor ali específico. Vamos confirmar, aceitar e continuar. E está aqui galera, prontinho aí ó, já peguei aqui o Assassin's Creed gratuitamente como vocês viram. Deixa eu voltar aqui de novo na parte de ter deixado o like, vamos ver o que ele vai aparecer. E aqui atividade recente pessoal, eu vi que tinha duas curtidas né, deixa eu dar uma olhada novamente para a gente analisar juntos aqui ó. Está aparecendo baixar e do lado também baixar ó. Então os dois likes que eu deixei aqui estão aparecendo para baixar, independente. Mas eu vou estar pondo para baixar ele agora. Então foi adicionado o download Assassin's Creed Valhalla, vamos dar uma olhada aqui nas notificações. Olha lá, está preparando aqui para, está baixando ó. Ele tem um total tamanho ali galera, ele é grande esse jogo. Ele tem um tamanho total de 93 GB mano, é muito grande. Então assim, eu vou estar baixando ele, provavelmente eu vou estar testando depois aqui com vocês. E assim que terminar o período gratuito dele, eu pretendo estar trazendo também um outro teste, tá legal? Inclusive eu já vou deixar claro aqui que tem dicas novas no canal de inscritos, dizendo que deu para resolver o problema do FIFA. Só que eu não testei ainda, então eu vou estar testando esse método, vou estar mostrando para vocês. E também a questão do For Honor, que já acabou o período gratuito dele. E eu vou estar testando também se ele vai funcionar ou não. Então tem alguns jogos que eu preciso estar testando, mostrando para vocês. Se claro, se o jogo vai funcionar com as novas dicas dos inscritos. Então se você tem alguma dica, alguma maneira de resolver os bugs do FIFA 21, FIFA 22, deixa aqui nos comentários para ajudar mais pessoas. Eu vou estar testando essas novas dicas e vou estar trazendo numa live ou até mesmo num próximo vídeo aí, para a gente estar trocando uma ideia e vendo na prática real se o jogo bugou ou não com essa dica nova. E é isso aí pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo do começo ao fim. Se você for novo em nosso canal e curtiu o conteúdo, não saia antes de se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. E recomendo vocês assistirem o meu outro vídeo, que vai estar aparecendo no card aqui ao lado. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Valeu e... Fui! 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 E aí